Senhor, Tu me sondas Conhece o meu coração Sabe dos meus venos E assistem de suas mãos Esquadrinha o meu andar E até o meu falar Conheces-me? Conheces-me? Se na caverna eu me esconder Tu irás me acalentar E se o medo me prender Tu irás me libertar E se nas águas afundar A Tua mão me estenderá A Teu favor Me alcançará O choro pode durar uma noite Mas a alegria Confio em Ti Confio em Ti E minha força Ela vem do Senhor Preciso de Ti Panelo por Ti Minha esperança O choro pode durar uma noite Mas a alegria Mas a alegria Ela vem Eu tenho em Ti Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti E minha força Ela vem do Senhor Preciso de ti Preciso de Ti PRECISO DE TI Preciso de Ti Anelo por Ti Preciso de Ti Amelo por Ti E preciso de ti E anelo por ti Minha esperança Confiamos em ti E nada vai nos separar de ti E nada vai nos separar No teu amor eu me encontrei E para sempre eu vou cantar Por esse amor E nada vai nos separar No teu amor eu me encontrei E para sempre eu vou cantar Desse amor Desse amor E eu creio em ti Confio em ti E minha força Ela vem do Senhor Preciso de ti E anelo por ti Minha esperança No teu amor No teu amor No teu amor No teu amor No teu amor